Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Perlini, eu sou diretor clínico aqui do Oral Antimplantes e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da estética do sorriso. Então a gente já conversou em outra oportunidade a respeito dos aparelhos invisíveis, dessa nova modalidade de tratamento ortodôntico pra facilitar, pra ser mais confortável, pra facilitar principalmente aí na estética também, não atrapalhar no dia a dia, não gerar aftas, não incomodar e chegar no resultado de ter o sorriso alinhado, ter os sorrisos perfeitos aí. Nisso a gente pode trabalhar com outros tratamentos conjugados, por exemplo, tá fazendo um clareamento que tem modalidade, clareamento caseiro, consultório, com laser. Esses clareamentos aí a gente vai sentar, então a nossa primeira conversa é a conversa que é mais fundamental aí pra nós traçar o nosso planejamento, onde a gente vai entender o que que a pessoa quer, o que ela tá buscando e nós poder realizar aí o sonho dela de ficar com esse sorriso aí tão almejado. Então aí a gente vai optar pela escolha do tratamento juntamente com o paciente. Essa conversa aí a gente vai descobrir ali todos os traumas, tudo que a gente pode fazer pra tá ajudando. Por exemplo, tem um paciente ali que tem um espacinho, que a gente chama de diastema, aquela separação entre os dentes da frente. Ali a gente pode estar fazendo diferentes tratamentos. Pra melhorar a cor, a gente pode fazer os claramentos. Pra aproximar eles, vai variar de caso para caso, mas a gente pode estar fazendo o que? Um tratamento ortodôntico com os aparelhos invisíveis pra aproximar os dentes e deixar eles ali com a relação perfeita ali de harmonia entre eles. Ou também não quero utilizar aparelhos, tem outras opções? Tem sim. A gente pode fazer o que? Um revestimento deles através das dentes de contato. Então elas vão fechar aquele espacinho, vão poder corrigir também a cor, a estética, o formato desse link. Então vem aqui com esse agente que a gente vai conversar, vai deixar tudo aí bem esclarecido pra você poder realizar aí o sonho do sorriso perfeito, sem nenhuma dúvida, com total qualidade e segurança. Vou estar na tua espera. Grande abraço, fiquem com Deus!